Música Olá, começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da Universidade Federal de Santa Maria. A Progep, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, promoveu um evento para integrar e acolher os novos servidores docentes e técnicos administrativos. O Seminário de Recepção e Integração Institucional aconteceu ontem e hoje em Silveira Martins. Aqui na cidade, o evento ocorrerá nos dias 25 e 26 para servidores de Santa Maria, Silveira Martins, Palmeiras das Missões e Frederico Westphalen. A inscrição pode ser feita no site da Progep. Para quem não participou de seminário anteriormente e tem interesse nesta edição, a inscrição pode ser feita no local do evento. O curso de Biologia da UFSM encerrou hoje uma exposição realizada por alunos e professores. Os trabalhos e pesquisas estavam expostos na Câmara de Vereadores de Santa Maria em comemoração ao Dia do Biólogo, celebrado no dia 13 de setembro. Pela primeira vez, a data foi comemorada na Câmara, com a aprovação do projeto de lei que colocou o Dia do Biólogo no calendário de datas oficiais da cidade. Hoje encerra o sexto Encontro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas. É a terceira vez que a UFSM recebe o evento. O encontro é realizado pelo Núcleo de Educação para a Integração da Associação de Universidades do Grupo Montevideo, a UGM. O núcleo é composto por grupos de investigadores de cinco países da América Latina. O evento iniciou na segunda-feira, dia 15 de setembro, no Auditório Aldimax do Centro de Educação. As universidades membros da UGM vêm participar, trazendo seus grupos de investigadores. Então, a finalidade deste encontro é a consolidação das redes de cooperação entre os países e a difusão das suas pesquisas a partir dos grupos que vão constituindo os núcleos dentro dos programas que compõem a UGM. O Encontro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas envolveu mais de 100 pesquisadores com apresentação de 52 trabalhos. Amanhã, às 8 horas da noite, o Teatro 13 de Maio recebe o espetáculo Maldito Coração, Me Alegras que Tu Sofres. A peça, produzida no curso de artes cênicas da UFSM, é inspirada na obra homônima de Vera Karam. O enredo trata de uma mulher presa em lembranças de um caso amoroso que viveu. Os ingressos você encontra na bilheteria do teatro. E a classificação é de 18 anos. O espetáculo faz parte do Projeto 13, o palco da cultura que promove a produção cultural da cidade, além de ser um incentivo aos artistas locais. Os trabalhos selecionados não pagam a taxa de locação do espaço. E o Redação TV Campos de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!